Boa noite, que é dos Estados Unidos e do Rio Grande do Sul. Então, vou agradecer, bota a gente. Boa tarde, pessoal. Para mim, eu gostaria de dizer para vocês que é um grande prazer estar aqui. Eu tenho uma história, uma aplode. Meu marido é um politécnico formado aqui na elétrica, que é um engenheiro elétrico formado em 1978. E o meu filho mais velho é um engenheiro naval, politécnico, formado aqui em 2006. A minha história com a Poli começa muito antes até de vocês estarem nos planos, provavelmente, dos seus pais. Porque quando eu namorava o meu marido, eu vinha com ele aqui para a Poli. Eu vou falar uma coisa, vocês vão dar risada. Mas não sei nem se vocês conhecem. A gente vinha, que ele tinha trabalhos para fazer, a gente vinha perfurar cartões para passar no computador. Vocês sabem o que é isso? Cara, faz tempo. Então, vai ser bastante tempo. Então, assim, a minha história com a Poli é uma... Não sou politécnica, minha área ou outra. Eu sou formada em fonaudiologia, trabalhei 20 anos como fonaudióloga, sou professora. A minha vida sempre esteve ligada à educação e reeducação. Mas, por causa de marido e depois, por causa de filho, a gente... A minha história, eu gosto muito daqui. Nunca fui lá não daqui, mas me sinto como se estivesse em casa. E meu marido e meu filho falam sempre que não existe um ex-politécnico. Uma vez politécnico, politécnico para sempre. Então, é uma coisa que, para mim, é realmente um grande prazer estar aqui. Cultura Global é uma empresa de educação internacional. A gente está no mercado desde 2001. Como eu mencionei para vocês, eu fui fonaudióloga até o ano de 2000. Eu me especializei em neurologia e trabalhei com os pacientes até 2000. E por que eu mudei de carreira? Porque quando eu estava procurando um programa de high school para o meu filho mais velho, eu conheci o que é a educação internacional. Realmente, eu conheci o que era lidar com a educação internacional. Prover uma educação internacional para um mercado brasileiro que realmente começou a pensar, principalmente a classe média, que começou a perceber o quanto importante era investir nos filhos. Porque, na verdade, vocês sabem, tanto quanto eu, ou até mais, nós não somos um país rico. O que aparece para o mundo aí fora, em que nós somos um país que está crescendo, isso não é verdade, a gente está com um crescimento muito pequeno, perto dos outros países dos BRICS, por exemplo. Foi uma época de, agora, recente, de uma euforia, eu diria, muito grande, e que não correspondeu realmente à atual realidade. E aí, nós, classe média brasileira, percebemos que uma das formas de prover os filhos com ferramentas para que vocês possam disputar o mercado de trabalho de uma maneira decente, de uma maneira competente, é investir na educação internacional de vocês. Não só para aprender um idioma. Aí, é uma coisa que eu gostaria de esclarecer. Educação internacional não é você ir para fora só para aprender um idioma, seja em qual for. A educação internacional é aquela que vai dar para vocês a vivência, a cultura, o conhecimento, o respeito a culturas diferentes da nossa. O pessoal fala assim, o pessoal não está falando muito com relação à Copa do Mundo, que está vindo aí. Não, vai ser um sucesso. Eu espero, como brasileira que sou, e como orgulhosa de ser, por um lado, orgulhosa de ser brasileira, com relação no que diz respeito ao povo. Tenho andado aí pelo mundo, por causa do trabalho, e eu tenho visto uma coisa, gente. O povo brasileiro é um povo lindo. É um povo de coração bom. É um povo que recebe todo mundo de braços abertos. Então, eu não duvido que a Copa, por exemplo, faça ser um sucesso pelo que nós somos. Não pelo que os governos andam fazendo. Eu acho que é pelo que nós somos. E eu gostaria, realmente, que as pessoas tivessem na cabeça que um dos sucessos para o crescimento de uma população, para o crescimento de um país, é o quanto inteligente eles podem ser, o quanto a gente deve usar a nossa inteligência por bem, óbvio. E a classe média descobriu isso. E hoje, feliz, eu digo para vocês, que esse sonho da educação internacional é uma coisa que até a classe C já está tendo também. E eu fico muito feliz com isso. Mesmo que a gente tenha que guardar dinheiro durante o ano inteiro para aproveitar o período de férias de trabalho para investir na gente mesmo. Carro pode bater, pode ir embora. A experiência, o gastar o dinheiro com você mesmo é uma das melhores coisas que você faz, é um dos melhores investimentos. Porque quando você vai para o programa de educação internacional, você está investindo em você. Aquilo que você vive, aquilo que você olha, que você aprende e que você aprende a respeitar, fica aqui e aqui. Estes são os melhores arquivos que você pode ter. São arquivos que nunca ninguém vai debetar. E são arquivos que vão ajudar vocês para o resto da vida, não tenho dúvidas disso. E aí, quando foi em 2001, a gente criou a Cultura Global, que é uma empresa de educação internacional. cuja missão é apresentar ao mundo e mostrar ao aluno as melhores possibilidades de vivenciar e obter uma verdadeira experiência internacional. O aprendizado do idioma que eu estava falando para vocês lá no começo, na verdade é uma consequência dessa vivência, dessa experiência internacional. quando você vai para fora e você começa a passar um tempo no país que você escolheu, o idioma, ele vem por osmose. A real importância é aquilo que você vai viver no dia a dia. É aquilo que você vai conhecer da sociedade onde você está inserido. Valores, defeitos até. E aí, cada um de vocês tem que ter na cabeça dois pensamentos básicos. Primeiro, nunca contrariem os seus valores. Valores são coisas que regem a vida da gente e são extremamente importantes. não é porque vocês estão em um país em que eles pensam diferente também que vocês têm que fazer exatamente o que eles fazem. Ah, I need to be cool. Não. Você tem que ser honesto com você mesmo. Então, se você estiver numa situação que contrair os seus valores, sai fora. Sai fora de uma maneira educada, elegante e sai fora. E aí, quando vocês retornarem para o Brasil, essas coisas que vocês diram que não servem para a vida de vocês, vocês mesmos podem deletar. Isso são duas coisas extremamente importantes para o aluno que dê na cabeça, o aluno que vai fazer um programa de educação internacional. Não se violentem nunca. Porque se vocês tiverem isso, vocês vão permitir que outros façam isso com vocês. Então, tenham sempre na cabeça de vocês os seus pensamentos, os seus valores. E sim, sigam a vida. Mas sempre conhecendo, tentando entender e, principalmente, respeitando a cultura do país onde vocês estão. Eu, sinceramente, eu posso dizer para vocês, assim, que eu acredito que se Mr. Bush tivesse feito um intercâmbio cultural, quando ele tinha idade de vocês, ou até um pouco menor, talvez ele não tivesse invadido do jeito que invadiu o Iraque e destruído a cultura iraquiana do jeito que eles destruíram. Agora, eles saíram de lá, faz dois anos e meio que as tropas americanas não estão mais lá. E se vocês olharem hoje o jornal da Folha de São Paulo, vocês vão ver uma coisa que eu me assustei. Por exemplo, eles criaram, sobre influência americana, eles criaram algumas leis que estavam fazendo as mulheres crescerem um pouco mais dentro da sociedade. Porque, afinal, as mulheres são uma parte extremamente importante no crescimento da sociedade. Hoje, sabe o que eles estão fazendo? Tentando se voltar, né? Você sabe que eles estão fazendo uma lei que eles querem permitir que as meninas possam se casar aos nove anos de idade? Não, que isso? Acredito que você... Para mim, na minha cabeça, não é para isso. Mas, para eles, eu ainda espero que as cabeças sejam iluminadas e que eles voltem aos dezoito anos, como está sendo até agora. Mas por que eu estou falando isso? Porque em cada ponto do mundo existem coisas que são muito diferentes da nossa cultura. E que a gente tem que conhecer, sim, porque quanto mais culto você fica, quanto mais você usa a sua inteligência, mais longe do alemão Alzheimer você está. Tá? Quais são as propostas da educação internacional? Quando a gente fala em possibilidade de oferecer ao aluno um crescimento pessoal, administrativo e cultural, a gente fala na possibilidade de... Quando o aluno vai para fora do país, você tem que se administrar. Né? Você tem que saber quanto você pode gastar no seu dia a dia. Você vai ter que fazer escolhas, como para o azul ou o amarelo, não sei. Preciso comprar azul ou amarelo? Então, você tem que se administrar financeiramente. Isso vai contribuir para o seu crescimento pessoal. Né? Não só em termos de responsabilidade, mas de observação, de observar o quanto você realmente precisa, ou se é só um consumismo, aprender a aplicar as coisas nas coisas que... Aplicar os valores naquilo que realmente tem importância. E, principalmente, você aprender a administrar o seu emocional. Porque quando o aluno internacional vai para fora, você está saindo do seu país, você está saindo do seu ponto seguro. Você deixa a sua mãe, seu pai, seus irmãos, a sua namorada, seu namorado, e vai para uma aventura pessoal. Porque o intercâmbio não deixa de ser uma aventura. Sempre vai ser. Porque é a realização de um sonho. Então, isso sempre vai ser uma aventura. E aí você tem que ser responsável para que essa aventura dê certo. E você tem que administrar esse lado emocional. Porque se você não conseguir fazer com que essa parte emocional tenha um equilíbrio, você pode até... A gente já teve um caso, não, dois ou três casos, de alunos que não conseguiram ficar lá. Ou seja, por mais que a gente tenha preparado, eles não conseguiram absorver essa preparação e voltaram. Acontece? Infelizmente, às vezes, acontece. Mas, por outro lado, a gente tem aí quase 100% dos alunos fazendo seus programas e voltando de um crescimento muito mais vital. Esse crescimento pessoal, administrativo e cultural vai fazer com que você tenha um aumento da capacidade de gerir situações entre pessoas e ambientes pessoais e profissionais. Por exemplo, como é o seu nome? Davi, que engenharia você faz aqui? O que você pretende fazer da sua vida? Profissional. Então, vamos limitar o profissional. É, programação. Tá. Então, um dia, a gente vai, se Deus quiser, ver o Davi como diretor de uma grande empresa de computação, tá? Pra chegar diretor, ele vai ter que ser gerente antes, provavelmente. Então, vamos pegar o Davi como gerente de um grande departamento numa empresa de computação. Você vai ter, abaixo de você, Davi, os seus comandados. E você vai ter que responder a diretores, e presidentes, e vice-presidentes da empresa, certo? Pra esse tipo de pessoa, pra cada, a tua posição, com as pessoas que são seus subordinados, com os seus chefes, você vai ter que ter um tipo de relacionamento diferente. Você não vai ser duas pessoas, você vai ser o Davi. Mas, a maneira de se reportar, a maneira de conversar com as pessoas, é diferente. Por quê? Porque as pessoas, provavelmente, vão ter nível de formação diferente, experiência diferente, poder diferente, né? Mas você, como um bom gerente, você vai ter que aprender a se relacionar com todos. Quando você vai fazer um programa internacional, você aprende a se relacionar com vários tipos de pessoas, de uma cultura diferente, que não fala o seu idioma, que não tem os seus hábitos, e que você tem que se inserir naquele ambiente onde você está. É a mesma coisa em uma grande empresa. Pra você se relacionar bem com os seus comandados, você tem que entender a linguagem que você vai ter com eles. A linguagem que eles falam. E a mesma coisa com os seus superiores. Então, assim, o programa de educação internacional, a experiência de um programa de intercâmbio cultural, é aquela coisa que te ajuda a ter um jogo de cintura maior. Pra você aprender as diferenças do relacionamento entre as pessoas. sempre com respeito, óbvio. Minha mãe era uma pessoa extremamente simples, mas muito sábia. Desde que eu era pequena, ela falava pra mim assim, filha, você tem que tratar as pessoas como você gostaria de ser tratada. Sempre. Com educação e respeito. e eu acho que ela estava coberta de razão. Tanto no relacionamento pessoal como no profissional. E quando a gente fala, então, em termos de situações, pessoas, em ambientes pessoais e profissionais, é isso também. Você tem que observar aonde vocês estão, pessoal. Vocês têm que observar o tipo de atitude, o tipo de comunicação. porque se você sempre tiver uma conduta legal, você vai ser sempre admirado e respeitado. Vocês vão fazer isso pra ser baixo do lado. Não é esse o objetivo. É pra ser um profissional melhor. E nesse internacional, eu não preciso explicar. A própria expressão já diz o quê? Vou contar rapidinho pra vocês como é que surgiu o intercâmbio. Alguém de vocês sabe como é que surgiu o intercâmbio cultural? Então, rapidinho, eu conto pra vocês que o intercâmbio cultural surgiu logo depois da Segunda Grande Guerra Mundial. E surgiu entre dois países que resolveram trabalhar juntos e que, durante a Segunda Guerra Mundial, eram opositores. O programa de intercâmbio cultural nasceu de uma união entre Alemanha e Estados Unidos. Como assim, acontece o seguinte, durante a Segunda Grande Guerra Mundial existiam oficiais alemães e americanos que trabalhavam juntos. Peraí, a Alemanha estava de um lado, os Estados Unidos estavam do outro. Como é que eles trabalhavam juntos? Fácil. Eles eram oficiais da cruzinha internacional. e aí eles perceberam que todos aqueles horrores que aconteciam na guerra, que eles tinham que abudir, aconteciam porque as pessoas não se conheciam e não se respeitavam. Eu não sei dizer pra vocês o nome de nenhum, infelizmente, eu não sei dizer o nome de nenhum deles, mas eles são meus heróis. Por quê? Porque quando a Segunda Guerra Mundial acabou, eles resolveram fazer alguma coisa. Então, o que eles resolveram fazer? Eles estão vivenciando as culturas diferentes. Tá, que tipo de pessoa? Adulto é difícil porque adulto tem preconceitos, já tem hábitos de vida que ficam... Não, é possível, mas que são mais difíceis de mudar. Tá, criança, criança é muito pequena, criança chora, quer mãe, quer avó, tem dor de barriga, fica difícil de lidar. Aí eles acharam que o melhor público pra fazer isso, pra fazer essa droga, eram os adolescentes. Por quê? Adolescente é curioso, xereta, né? Gosta de conhecer coisas novas. Adolescente está no processo processo de crescimento, no processo de formação. Então, o que que eles fizeram? Eles pegaram adolescentes que eram líderes em suas comunidades. Então, assim, o capitão do time de futebol, o... 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 o redator principal do jornal da escola, o... a menina, o rapaz, enfim, que era líder da igreja local. Esse tipo de adolescentes, eles trocaram. Por quê? Porque eles sabiam que quando eles voltassem pros seus países de origem, pra suas cidades de origem, eles poderiam ter, abranger uma série de pessoas e contar o que tinha acontecido com eles. E aí, quando eles fizeram essa troca, que foi um resultado de muito trabalho, porque hoje a gente tem computador, internet, eu falo com a Austrália de tarde, mando um e-mail pra Austrália de manhã, de tarde, eu tô recebendo respostas da Austrália, né? Naquela época, não tinha isso. Uma carta entre os Estados Unidos e a Alemanha demorava 45 dias pra chegar. um telefonema demorava quase 48 horas pra conseguir ser realizado. Por isso que eu digo que eles são meus heróis, eu disse lá fora, lá atrás, porque eles, com todas essas adversidades de tempo, eles levaram o projeto adiante. Então, o primeiro programa de interplano cultural é o que a gente conhece hoje como High School, que é o ensino médio no exterior e foi com o High School que os programas de intercâmbio cultural começaram no mundo logo depois da Segunda Guerra Mundial. hoje, esses programas todos de intercâmbio podem ser realizados através de fundações como, por exemplo, o Rotary Club. Todo mundo conhece, o Rotary ainda é uma fundação que quer contribuir para o crescimento humano e é muito forte no programa de High School. Instituições, que tipo de instituições? Instituições governamentais, instituições até privadas, mas que são de abrangência mundial, que trocam profissionais e alunos entre países. Os sponsors, o que é sponsor em inglês? Um de vocês sabe me dizer? é patrocinador. Na verdade, sponsor é uma expressão muito ligada a empresas dos Estados Unidos. Existem empresas que são empresas de intercâmbio americanas, que são habilitadas e reconhecidas pelo governo americano a levar alunos para os Estados Unidos para estudarem lá. Então, por exemplo, a cultura global trabalha com duas das mais importantes sponsors americanas. Uma é a CIE, que é a Council International Educational Exchange, e a outra é a CIE Greenheart, a CCI Greenheart. A CIE está baseada em Portland, no estado do Maine, e a CCI está baseada em Chicago, né? E são duas das mais importantes empresas e mais conceituadas empresas sponsors americanas. E por programas internacionais, e quando a gente fala em programas internacionais, a gente está falando de universidades, de escolas técnicas, de escolas de idioma, que estão presentes aí para poder ajudar a gente a fazer a educação internacional crescer. Como viabilizar esses programas? Para adolescentes, que vocês já passaram dessa fase, mas eu queria mencionar, são programas de férias, que acontecem normalmente nos meses de férias escolares, então janeiro e junho, que são programas normalmente de quatro semanas, normalmente programas para ensino de idioma, para aprendizagem de idioma, e o programa de mais cura. E aí os programas de adultos, a gente tem curso de idioma, trabalho em numerado, estágio em numerado, universidades, vários tipos de programas que a gente vai falar. Bom, vamos começar falando um pouco dos programas para vocês que são alunos da pole, que vocês podem ter um acesso bem rápido até. Bom, o que é o programa de trabalho de numerado? Se a gente falar que a oportunidade que vocês, estudantes universitários, têm durante o período de férias, de iniciar o estilo de vida americano no mercado de trabalho, é legal, mas o que é isso, Dersi? O que eu vou fazer nesse programa de Work and Travel? Na verdade, Work and Travel ou Work Experience, como ele é conhecido, ele é um programa de trabalho remunerado para alunos universitários brasileiros. Este programa, ele só acontece de maneira remunerada nos Estados Unidos. Ele não acontece em outro lugar. Ele é um programa que tem uma data fixada pelo governo americano. Esse programa vai do dia 15 de novembro ao dia 15 de março. Essa data não é uma data da cultura global. É uma data do governo americano. Só que, coisa, se você fizer uma conta, são quatro meses, como vocês estavam fazendo. Só que o aluno brasileiro, ele não consegue fazer quatro meses. Gente, fácil. 15 de novembro vocês estão liberados para viajar? Óbvio que não. Vocês estão começando as provas finais de vocês de anos. O aluno brasileiro, normalmente, ele só consegue embarcar depois do dia 6 de dezembro. isso é uma data que, normalmente, vocês já estão de pé, vamos dizer assim. E aí, quando começam as aulas no ano seguinte? Fevereiro? Metade de fevereiro? Se você fizer a conta, na verdade, a gente tem em fevereiro, é um mês meio danado, né? Porque você tem o início das aulas, então leva o tempo para engrenar todo mundo, aí tem carnaval, semanas de carnaval, ninguém trabalha, ninguém estuda, né? É uma realidade brasileira. O pessoal fala que o Brasil só começa a trabalhar, a funcionar depois do carnaval e é uma realidade. Queremos ou não, é depois do carnaval que as coisas engrenam. Porque em janeiro a gente está de férias, aí vem fevereiro o carnaval, tudo. A gente vai realmente engrenar na universidade final de fevereiro, começo de março. Então, assim, as universidades, os alunos que vão para esse programa, as universidades estão começando a entender também o quanto é importante essa experiência para o aluno. Porque, na verdade, pessoal, é o seguinte, é uma experiência internacional, não é na área de vocês. Tá? Qual é o objetivo desse programa? É inserir o participante como membro ativo na sociedade americana, possibilitando a assimilação de uma nova cultura no mercado de trabalho com maior iniciativa e criatividade. Por quê? Quando vocês vão para lá, nenhum de vocês vai trabalhar numa empresa como engenheiro. Pode tirar a carolina da chuva. Qual é o serviço que vocês vão ter nesse programa? Esse programa é um programa de prestação de serviços. Tá? Vocês vão trabalhar em estações de esquina, em hotéis, em lojas, em fast food, Burger King, McDonald's, Dunkin' Runners, vocês vão... É trabalho de prestação de serviço. Não tem nada a ver com a formação de vocês. Se alguém disser para vocês não, a gente consegue emprego para vocês fazerem numa empresa de engenharia... mentira. Tá? Não existe emprego em empresa de engenharia num programa de working travel. O que eu já tive na cultura global foram dois alunos. Um era um aluno da oceanografia aqui da USP, que foi trabalhar num hotel, no Alasca, na cidade de Fairbanks, e um dos professores dele aqui tinha um contato com um professor lá da Universidade do Alasca, do centro do campus de Fairbanks. E que interessava muito a esse aluno ter contato com esse professor. Ele foi para lá, ele entrou num programa no hotel, ele trabalhava todos os dias de manhã no hotel e no período da tarde ele entrou em contato com esse professor e aí ele começou a fazer um estágio na universidade por conta dele. Ele foi atrás. e foi muito legal porque esse professor aprendeu o que era a oceanografia nos Estados Unidos. Ele é uma especialização na biologia marinha. E aí esse professor começou a ver que o nível do nosso curso aqui de oceanografia da USP era um curso muito mais completo. tanto é que esse professor convidou esse rapaz para quando ele se formasse para que ele voltasse para o Alaska para trabalhar com ele. Eu conheço esse menino esse menino chama-se Gustavo ele na verdade ele começou como aluno da Poli e ele acabou mudando de carreira porque ele viu que não era a engenharia que ele queria fazer que era a oceanografia e ele entrou na Poli junto com o meu Gustavo. Então eu conheço muito bem a história desse menino. Ele só não foi ainda para o Alaska porque ele trabalha hoje no Instituto Oceanográfico do Rio de Janeiro. Então ele só não foi para lá ainda por causa disso. Mas ele falou para mim ele aprende para lá fazer um curso e contribuir um pouco mais com o conhecimento da oceanografia brasileira com o pessoal da Universidade do Alaska. E depois a gente teve um outro aluno que era um aluno de comunicação que também por conta própria arrumou um emprego um segundo emprego porque você pode fazer isso. em uma empresa de publicidade ele trabalhava no McDonald's durante o período e no outro período ele trabalhava nessa empresa de publicidade. Então esses foram os dois únicos casos por iniciativa própria do aluno que eles acabaram trabalhando também. Então se alguém disser para vocês não a gente consegue emprego para vocês em área de engenharia não existe isso. Isso é de um outro programa que a gente vai falar também. Por que você deve participar do programa? Porque é uma imersão numa cultura diferente? Porque morar e aprender com outras pessoas é extremamente importante? Alguém de vocês daqui mora em república? Você mora em república? Foi fácil para você começar a morar em república? Eu acredito que não. Porque de repente você vê a decisão que é errada. Eu nunca morei em república porque eu fiz a faculdade aqui em São Palmeiro. Mas assim o meu segundo filho mora em república e o que eu percebo é assim você tem uma república por mais que você se dê bem com as pessoas as pessoas vêm de formação e de hábitos diferentes. E aí de repente tem que todo mundo se unir para fazer a república dá certo não é? É fácil? Não. Não é. Mas com o entendimento com paciência que é uma coisa que a gente desenvolve a gente não nasce com paciente. Se a gente nascesse com paciência com paciência a gente não nasce gritando, chorando né? Do jeito que o bebê nasce. Mas a gente cultiva isso. É a mesma coisa quando você vai para esse programa você vai viver na conorgação em que você vai ficar vocês vão encontrar pessoas que podem ser brasileiras ou não e que mesmo sempre brasileiras vêm de lugares diferentes de formações diferentes de hábitos diferentes. Então esse é um outro tipo de aprendizagem que você desenvolve que você carrega para a sua parte profissional lembra do caso do Davi que a gente falou você leva isso. Ensinar os americanos sobre o seu país e sua cultura à medida que aprende sobre a deles também. Esse é um problema sério sabe pessoal porque infelizmente no mundo pelo mundo o Brasil ainda é conhecido pela Amazônia pelo futebol e pelo carnaval. nós somos muito mais do que isso muito a gente só precisa acreditar na gente mesmo e botar os políticos certos para fazer as coisas mudarem de maneira certa. E aí você vai ensinar para os americanos o que é São Paulo sempre que vocês forem um dia fazer uma viagem levem alguns postais de São Paulo na mala de vocês porque quando as pessoas veem o que é São Paulo o tamanho dela quantas pessoas tem aqui a diversidade do Brasil a diversidade brasileira eu estava conversando com a Gil ainda mais cedo vocês sabiam que um passaporte brasileiro no mercado negro pode custar até 60 mil dólares? Eu fiquei assim ó quando eu soube disso de boca aberta por quê? Porque o Brasil pessoal vocês veem todos os dias até aqui a gente não percebe né mas o Brasil é um país que qualquer ser do mundo pode ser brasileiro nós somos um país multicultural qualquer branco negro loiro asiático indígena qualquer um qualquer pessoa do mundo pode ser brasileiro o Brasil não tem um biotipo próprio você fala assim quando você pensa em Finlândia Noruega o que você enxerga? qual é o biotipo? loiro ou ruivo de olho claro esse é o típico finlandês ou norueguês o africano é o negro o asiático tem o olhinho puxado gente eu estou falando de povo brasileiro você encontra todas as pessoas todos os biotipos aqui no Brasil como brasileiros então vamos mostrar para eles como nós realmente somos um povo receptivo e como a gente vive em paz o Brasil por incrível que pareça é um dos únicos países no mundo onde judeus e árabes se relacionam bem vivem bem graças a Deus para o mesmo país no mundo um lugarzinho onde a gente pode ir enfim vamos mostrar para eles as coisas boas também não só a Amazônia futebol e carnaval e vocês vão desenvolver habilidades pessoais por tudo isso que eu estou contando para vocês condições de participar desse programa ter espírito de aventura estar disposto a topar empregos modestos como a gente está falando até agora ser independente e flexível afinal morar na República não é fácil ser curioso e entusiasmado sim para você aprender mais as coisas que acontecem no ambiente onde vocês vão trabalhar vocês têm que ter obrigatoriamente entre 18 e 29 anos essa é a faixa etária desse programa ah, Ders eu tenho 30 mas eu estou no terceiro ano da faculdade sinto muito essa não é uma regra nossa é uma regra do departamento de estado americano que colocou essa regra para o programa vocês têm que ter pelo menos um nível de inglês intermediário um high intermediate por quê? porque se vocês tiverem menos inglês vai ser ruim para vocês vocês não pode ir até pode eu não gosto de mandar na cultura global a gente faz um teste de inglês para saber exatamente qual é o nível de inglês de vocês eu tenho uma professora que vai eu não sou professora de inglês então eu tenho uma professora que faz essa testagem porque eu preciso saber se vocês têm realmente condição e é óbvio quanto mais inglês vocês tiverem melhor vai ser a colocação que vocês vão não ao invés de vocês passarem o dia inteiro lavando prato em um restaurante por exemplo vocês podem trabalhar numa loja de aluguel de material de esqui numa outra loja ou se relacionando com o público isso vocês vão crescer ainda mais no idioma de vocês e ser um universitário regularmente matriculado o que eu quero dizer com isso não pode estar com matrícula trancada ah, Bersi eu sou aluna da Pola eu sou aluna da Ospedes eu tranquei a faculdade esse ano sinto muito se você trancou você não pode viajar depois do programa do Working Travel a gente pode fazer um internship ou um training program tá então essa é a oportunidade que vocês estudantes universitários tem durante um período de até 18 meses trabalhar regularmente em uma empresa americana aí sim este programa é na área de vocês este programa vocês vão trabalhar numa empresa de engenharia ou ligada a engenharia este é o programa da área de atuação tá e aí vocês podem ter o programa como estou mencionando aqui o programa o tempo máximo é um ano e meio são 18 meses é o objetivo também é em ser um participante como um membro ativo da sociedade americana possibilitando a aprendizagem e crescimento profissional em ambiente internacional por que que é legal fazer isso porque quando vocês voltam do Brasil vocês têm uma visão de o que é trabalhar lá fora na área de vocês isso pode ser feito também depois que você tem uma experiência aqui no Brasil se você quiser aplicar você pode ir também a escolha do tempo que vocês amam é de vocês é uma escolha pessoal a minha experiência diz que não dá pra esperar 10 anos pra fazer um programa desse porque afinal é um programa de training normalmente training o programa de training você faz ou enquanto você está fazendo a faculdade ou logo depois que você termina porque é a maneira de você dar um start na sua na sua carreira profissional né e pra que isso aconteça e profissionais que eu estou batendo nessa é extremamente importante esse é o grande objetivo do aluno de educação internacional é crescer pessoal e profissionalmente quais são as condições pra você participar desse programa você ter um menino de 18 anos de idade óbvio que você é maior de idade mas nenhum aluno de 18 anos foi pra esse programa ainda normalmente esses alunos passam pra esse programa a partir dos 23 24 25 anos você tem que ter um nível de inglês de toffa por quê? num programa de internment vocês não estão indo para aprender isso você também está lá para ser um estagiário ou um trainee você já tem que dominar o idioma você tem que ser praticamente fluente nesse idioma tá? então ninguém vai falar de training para aprender inglês então por isso a necessidade do inglês do nível de toffa e você tem que ter no mínimo 50% do curso concluído aí é que eu digo pra vocês que esse essas são as condições pra você participar mas na minha humilde sugestão eu sugiro a vocês que comecem ver esse programa já no final do curso porque quando vocês terminam o curso de vocês aqui e chegam nos Estados Unidos com um profissional formado é outro status tá? é outro como é que eu vou dizer não é respeito não é isso mas é diferente você ser um estudante e você já ser um profissional formado tá? até porque depois quando vocês voltam vocês já voltam como profissional formado com uma experiência de trabalho no exterior quais são as áreas que esse internship acontece nos Estados Unidos então artes e cultura negócios gerenciamento finanças comércio turismo hotelaria mídios de informações e comunicação agricultura e aí vem embaixo ciências engenharia arquitetura matemática e processos industriais essa é a área de vocês então vocês da área de engenharia são candidatos a a fazer um programa desse o programa existe pra área de vocês a outra possibilidade são os cursos universitários a área universitária cursos de graduação que no caso de vocês vocês estão em excelente universidade já estão fazendo a graduação de vocês mas de repente quando vocês terminarem vocês podem querer fazer uma boa graduação um curso específico que tem lá fora numa universidade que tem lá fora a cultura global também pode ajudar vocês nesse processo nós temos algumas universidades que já são parceiras mas a gente também pode oferecer pra vocês um trabalho de consultoria pra ajudar vocês a atingirem o curso específico que vocês querem na boa graduação tanto o mestrado e doutorado e os cursos do NIE hoje a gente tem possibilidade de enviar vocês pra um idioma de inglês pra universidades no Canadá nos Estados Unidos na Inglaterra e na Austrália nós estamos em negociações com algumas universidades da Nova Zelândia também e no Canadá a gente tem uma parceria muito forte com a York University que a gente também trabalha com a Universidade de Toronto a York University também fica em Toronto é a terceira maior universidade pra área de engenharia a York tem dois três cursos de engenharia eles tem engenharia aeroespacial eles tem engenharia de computação e engenharia eletrônica né então assim sabe aquele robozinho que a NASA mandou lá pra Marte que começou a andar né foi o pessoal da York University da engenharia aeroespacial que construiu aquele robô junto com a NASA foi um dos grandes trabalhos recentes que a universidade fez em termos mundiais aí e em termos de MBA eles eles têm o real né MBA Master of Business Administration eles têm hoje um dos cursos mais importantes do mundo o MBA do Instituto da Universidade da York University hoje é um dos devem melhores cursos do mundo tanto é que hoje existe uma fundação dentro da universidade só pra tratar desse curso específico do MBA o que que é esse programa que está aqui embaixo na verdade é o seguinte esse programa ele é um programa em que algumas escolas de idioma tem esse programa que significa o que? eles são esse programa é uma ponte em para o aluno entre adquirir o seu nível ideal do idioma e a universidade quando vocês vão para uma universidade fazer um programa de pós-graduação um MBA é outro programa que vocês não estão indo lá para aprender inglês você já tem que ir com um nível de inglês bastante avançado e tem uma particularidade os cursos da área de universidade precisam do inglês acadêmico porque o inglês acadêmico é um inglês diferente daquilo que você vai aprender no dia a dia na escola na rua ou na sociedade você tem que saber exatamente como é que você faz um relatório em inglês quais são os termos que você tem que usar termos que são usados pelos professores no dia a dia das aulas que isso você não aprende no dia a dia do idioma então essa coisa do inglês acadêmico é extremamente importante e muitas vezes as pessoas falam assim eu quero fazer mas eu não sei exatamente qual é a universidade aí o que essas escolas que tem esse programa de pathway fazem eles ajudam vocês a entrarem nos programas na universidade que mais tem a ver com vocês e vocês não tem necessidade de fazer o teste oficial do TOEFL ou do IELTS por quê? porque a escola garante com essas universidades que elas têm de parceria eles se garantem para a universidade que vocês vão ter o nível correto do idioma quando você vai para lá antes de ir vocês vão fazer um teste aqui no Brasil um pré-teste de língua de inglês para eles saberem inclusive poderem estimar quanto tempo mais ou menos de curso vocês vão ter que ter antes de aplicar para o programa do PES porque isso se eles mandarem alguém com inglês meia boca eles vão se queimar com as universidades então isso não pode acontecer e não dá para a gente aqui no Brasil falar assim ah, Davi você precisa de três meses de curso eu não sei se você em três meses vai realmente pegar o curso entendeu? desculpa estou usando o seu nome enfim esse exame pré-partida é imprescindível para que a escola também tenha ideia do aluno que eles vão receber e tem uma outra coisa aprendizagem gente é diferente de indivíduo para indivíduo tem algumas pessoas que aprendem com o escalado deles super rápido outros têm algum tipo de dificuldade por exemplo eu tenho até hoje uma dificuldade com listening fazer o que? não sou surda escuto bem mas a coisa de você por exemplo escutar uma música e eu poder escrever a letra nossa isso é muito difícil para mim ainda foi incrível que pareça estou acostumada já estou mas ainda cada um tem dificuldades né o povo as pessoas de origem oriental eles são muito bons em gramática em escrita em leitura panific principalmente no início essa coisa do speaking é mais difícil para o oriental absorver o inglês por quê? tem uma diferença básica existem sons que existem no inglês mas não existem nas línguas orientais então é uma questão realmente de aprendizagem e de melhorar as habilidades de vocês e isso vocês vão fazer na escola no dia a dia e os professores vão ajudar bastante vocês bom para todos esses programas três programas que a gente falou eles não poderiam acontecer se vocês não tivessem possibilidade de aprender os idiomas hoje a cultura global trabalha com inglês espanhol francês alemão italiano chinês japonês e muito em breve a gente vai poder também oferecer os cursos de russo né eu não sei por quê mas eu tenho pra cá parece que tem gente mais tem gente querendo aprender russo né a gente vai oferecer também a gente já está nos finalmentes com uma escola que é uma das grandes escolas de língua russa na Rússia óbvio porque a gente quer escola de qualidade pra oferecer pro nosso aluno pra mim não serve qualquer aula não no curso de idiomas quais são os procedimentos pra você viajar e aprender um idioma diferente primeiro a gente vai ajudar você a escolher o país às vezes a gente recebe no escritório alguém que não goste de frio que não suporte frio eu adoro frio não tem problema nenhum com ele é uma coisa de pessoal falar frio é psicológico não é assim não é psicológico mas que a mente ajuda muito no aspecto de você enfrentar o ser se é verdade é verdade mas assim mandar alguém pro Alasca ou pro próprio Canadá pra Quebec por exemplo vai lá aprender francês em janeiro dá certo é muito frio se a pessoa vai passar quatro semanas é melhor mandar essa pessoa aprender francês ou no ou em Paris ou na França ou no Mônaco do que mandar pra Quebec ou se for inglês talvez seja até melhor a pessoa ir pra em janeiro ir pra Austrália ir pra Nova Zelândia que é tão gostoso quanto aqui né então a gente tem que ver as diferenças pessoais né porque uma das coisas que faz com que vocês alunos se sintam bem que vocês cresçam na aprendizagem você tem que se sentir bem no lugar onde vocês estão se se levar em conta só preço e não levar outros elementos em consideração o resultado do curso pode não ser tão legal aí a definição de duração do programa né são quatro a ver se eu tenho seis semanas aí eu tenho oito eu tenho quatro a gente vai definir o tempo do programa aí a gente vai escolher que tipo de curso como assim que tipo de curso existem cursos de inglês geral que são cursos standard são cursos semi-intensivos cursos intensivos isso está muito ligado pessoal ao tempo de curso se você vai fazer quatro semanas de curso não adianta pegar um curso standard que são quinze horas por semana que você vai estar na escola das nove ao meio dia e aí você fica com a tarde inteira livre mas durante quatro semanas o seu aprendizado vai ser menor normalmente quando a gente pega um curso short time curta duração a gente opta por um curso ou semi-intensivo ou às vezes intensivo isso também depende do teu nível de inglês se você já tem um nível de inglês high intermediate e advanced ah então é uma coisa importante se você é aqui em São Paulo aqui no Brasil você é um advancer muito provavelmente quando você chegar lá você não vai ser um advancer porque os testes são feitos num país onde o inglês por exemplo é a língua mãe do país então para você ser um advancer num programa de no país onde você tem o inglês como língua mãe normalmente o aluno de advancer aqui não é advancer normalmente quando você chega lá a sua classificação é no nível menor você pode ser um intermediate ou um high intermediate mas dificilmente você vai ser classificado no mesmo nível que você custa aqui no Brasil tá bom a escolha do tipo de acomodação a gente tem vários tipos de acomodação tem casas de família residência estudantil flats enfim pra mim na minha experiência no meu eu levo grupos pro Canadá tô sempre lá eu fico numa casa de família porque na casa de família você ouve o idioma como ele é dito no dia a dia e essa é uma das grandes armas pra você rever mais a sua aprendizagem é você escutar o idioma como ele é falado no dia a dia com as expressões idiomáticas com as gírias enfim do jeito que ele é falado né e a família ajuda muito porque numa residência estudantil você tá com alunos que tão com o mesmo objetivo que você e muitas vezes você acaba perdendo alguns vícios que você não sabe corrigir porque o outro também não sabe então e aí quando você chega numa casa de família e abre o seu coração e fala assim olha eu tô aqui pra aprender se eu falar alguma coisa errada por favor me corrija a família com certeza vai te ajudar não tenho a mínima dúvida disso a gente ajuda vocês no preenchimento de formulários de matrícula aí no recebimento de documentos para os países que vocês tem necessidade de tirar visto hoje quais são os países que pra cursos de até que você precisa pra entrar em qualquer curso duração de curso Estados Unidos Canadá Austrália são três países em que vocês vão precisar de visto lá terci mas meu curso não tem 12 semanas não interessa Estados Unidos Canadá e Austrália pra qualquer duração de curso é preciso visto quais são os países que você não precisa de visto até 12 semanas Norte André Inglaterra Escócia Irlanda Ilha de Malta África do Sul são países que trabalham com cursos de idioma inglês e vocês não precisam de visto os outros países também da de outros idiomas Espanha países da América do Sul normalmente até 12 semanas vocês não vão precisar de visto se o visto se o programa exceder 12 semanas aí sim a gente tem que conversar sobre o processo de visto países disponíveis para os idiomas que a gente trabalha estão aqui estão no site da cultura global também o que é necessário agora vou falar para todos os programas o que é necessário um aluno que é um futuro intercambista ter você precisa ser uma pessoa entusiasmada né é diferente você conversar com uma pessoa que fala assim pô eu vou realizar um sonho vou realizar um objetivo vai me ajudar tô indo tô legal tô feliz vou ficar 12 semanas 12 semanas fora mas quando eu voltar eu tenho certeza que eu vou voltar de maneira diferente é diferente você conversar com uma pessoa assim conversar com aquela que fala assim é tô indo ai que legal que você tá indo é vai ser bom bom mas que legal né quanto vai ser bom ah não sei vamos ver quando eu voltar eu vou ver quanto foi bom gente gente tem que ser positivo nessa vida positivo atrai positivo então sejam sempre positivos na vida de vocês pensem com não deixando de ser realista óbvio mas pensem de uma maneira positiva o positivismo te ajuda a enfrentar as coisas te ajuda a enfrentar a prova óbvio se você estudou né mas você ser uma pessoa positiva te ajuda a transpor obstáculos faça a escolha certa né ah eu tô indo porque meu amigo vai não você vai na época que você achar que tem que ir na época que você sentir necessidade na época que você perceber que aquilo é importante não é o amigo que vai ditar o tempo que você vai ou o lugar que você vai ah mas é que meu amigo quer ir pra Austrália não vai ditar nada se o seu sonho ir pro Canadá pra isso você vai ter que se planejar né quanto mais cedo você começa a se planejar melhor vai ser o seu o seu resultado do seu programa tem que ter determinação porque se você fizer um programa de longa direção e a saudade começar a apertar no meio do caminho não vai fazer a bobeira de voltar põe a cabeça no lugar respira conta até 3 vão falar isso é importante pra mim eu posso continuar tenha determinação pra terminar o que você começou nunca desista no meio do caminho nada aceitação pra você quando enxerga aquilo que está na sociedade que não condiz o teu dia a dia aceite respeite você não precisa seguir mas né pula fora como eu falei pra vocês de uma maneira educada polida não se violentem mas aceitem como característica daquela sociedade onde você tem seguido e tem que ser curioso sim tem que aproveitar os momentos de folga pra conhecer as cidades onde vocês estão o país façam uma pesquisa antes óbvio pra escolher o país vocês vão fazer uma pesquisa mas quando vocês forem decidir o centro que vocês querem ir o lugar a região façam uma pesquisa na região pra ver o que é que vocês podem conhecer cultura nunca é demais a falta a falta era o problema aqui tem algumas fotos pra vocês verem programas alunos de high school aqui é nova york aqui são alunos do work and travel também alunos do work and travel ó esse é politécnico aqui é a menina da poli essa menina da poli o nosso trabalho não seria completo se a gente não fizesse um programa de orientação não orientasse os alunos que estão viajando cada programa tem um tipo de orientação porque cada programa acontece de uma maneira então a cultura global tem manuais especiais a entenderem um pouco mais o que é o processo da educação internacional existem alguns principalmente aí não é pra vocês mas o programa do high school existe uma psicóloga que a gente trabalha pra fazer a meninadinha dar um suporte maior pra eles pra aguentar seis meses um ano longe do brasil existe um acompanhamento da cultura global a gente sabe como é que vocês estão indo no curso porque a gente tem contato pode ser mas você tem vários alunos você tem contato com todo mundo sim e isso é um fator de orgulho pra mim a minha empresa é uma empresa pequena nós somos quatro leis na verdade uma lei de três girls mas a gente consegue acompanhar todos os programas dos alunos a gente tem contato semanal com as com as com principalmente em nível de escolas de idioma a gente tem contato semanal a gente tem contato quinzenal nos programas de high school enfim a gente está sempre acompanhando a evolução dos alunos porque quando vocês vão os pais de vocês ficam aqui e muitos ligam pra gente ah você sabe como está meu filho eu tenho orgulho de dizer pra vocês eu sei como está o seu filho eu sei que dia vocês embargam que dia vocês voltam e que curso vocês estão fazendo pode ser você tem uma memória privilegiada não não é só questão de confiar na memória a gente tem um entrosamento a gente tem um trabalho de equipe muito grande que faz com que cada uma conheça todos os alunos os alunos na cultura global eles tem nome não tem números isso é importante isso faz parte da minha filosofia porque se eu quero dar um atendimento personalizado pra cada aluno eu tenho que saber o nome de cada aluno não o número de matrícula se necessário for a gente tem condição de fornecer relatórios inclusive e tem todo o processo de assessoria pra viagens que a gente trabalha com seguros de saúde com passagens aéreas enfim quando o aluno vai pra cultura global e fecha o programa ele sai com o programa todinho completo aí a gente quando você embarca a gente só torce pra que realmente vocês tenham uma ótima viagem uma ótima e segura viagem e que vocês possam realmente voltar com o feedback versículo foi legal gostei esse é o meu objetivo é fazer com que os alunos da cultura global faltem com um sorriso no rosto com uma sensação de dever e a gente com a sensação de dever cumprido tá esse é o grande objetivo da gente nosso escritório fica na Avenida Paulista no número 2202 que fica entre a bem pertinho ali pra quem conhece do colégio São Luiz fica entre a DOC e a Augusta em frente à estação Consolação do metrô muito fácil de ir pra lá eu espero poder receber vocês dar uma ligada pra gente entre no nosso site amanhã a gente vai estar aqui à disposição de vocês no estande da cultura global pra que a gente possa conversar um pouco mais e atender vocês de uma maneira mais individual se alguém quiser fazer alguma pergunta eu estou à disposição de vocês de obrigada foi um grande prazer estar aqui com vocês tá muito obrigado um ótimo dia pra vocês e boa prova pra quem tem prova ainda hoje graças no sistema de work and travel como é que fica a acomodação como é seu nome Victor na verdade Victor normalmente os empregadores quando oferecem as vagas pros alunos eles sabem que não é fácil um aluno estrangeiro chegar lá e procurar uma acomodação ou alugar alguma coisa porque isso envolve muita coisa envolve depósito então o que que acontece 90% dos empregadores existem aqueles que ainda infelizmente ainda não se importam com isso mas o que a gente percebe é que nos últimos tempos todos os empregadores estão percebendo a dificuldade então na sua grande maioria quando as sponsors trazem as vagas disponíveis esses empregadores oferecem algum tipo de acomodação como podem ser as acomodações pode ser uma casa que o próprio empregador alupa uma casa nobilhada e aí ele vê quantos alunos cabem naquela casa e coloca tentando mixar as nacionalidades também para deixar uma casa inteira de peruanos por exemplo ou outra casa inteira de brasileiros não eles procuram misturar um pouco essas nacionalidades até porque você tenha essa troca de cultura que a gente estava falando das fraternidades das repúblicas para que isso realmente aconteça e aí normalmente os pagamentos eles são na sua grande maioria as empresas pagam de maneira quinzenal então quando o aluno recebe ele já vem descontado você vai saber óbvio quanto é que vai custar essa acomodação para você por semana e quando você recebe o seu pay check você já vem descontado o valor daquela quinzena de acomodação o valor é o valor é o valor é é queria saber alguns coisas assim por exemplo é o da pessoa e a cidade que você vai cidade americana o valor o valor o valor o valor o valor o valor sim 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 existem existem as sponsors Na verdade, elas mandam normalmente uma relação de empregadores e de cargos para os agentes. E o que a gente faz na cultura global? Vou falar do processo da cultura global, porque cada empresa tem um jeito de lidar com isso. Eles mandam uma relação de empregos. Existem alguns lugares que todo brasileiro quer ir. Por exemplo, estação de esqui. Estação de esqui é um emprego muito procurado pelos alunos brasileiros. Por quê? Muito fácil de entender. Você tem a possibilidade de você praticar na sua hora, no seu day off, de você praticar o esporte, de você conhecer mais sobre a montanha. Enfim, eu nunca entendei. Eu já esquiei, mas o esqui não é meu esporte. Eu já aprendi como é que faz para ficar roxa. Eu já aprendi. Mas andar de esqui eu não consegui, não. Mas assim, eu tenho três filhos hoje que amam de comportamento muito bem. Por quê? Porque fizeram o working travel 2, 3 vezes e aprenderam. E tiveram uma vivência diferente. Porque você que vive em São Paulo, a gente que vive em São Paulo, que não tem neve, que não conhece montanha, você pode ir para o Chile, ótimo, barilote, negar ainda. Mas não é uma realidade brasileira. Então, normalmente, o aluno brasileiro gosta muito de conhecer coisas novas. Eu acho isso ótimo. Só que eu não tenho 30 vagas, por exemplo. Eu não tenho 30 vagas na São de Esqui. Então, como é que a gente faz? Quando o aluno vai e faz a sua inscrição, a gente vai colocando, a gente tem uma ordem, uma lista de ordem de inscrição. Aí, quando vem os empregos para a gente, a gente começa a mostrar a lista dos empregos para aqueles que, primeiro, fizeram a inscrição. Aí, eles dizem, mas e aí? Eu sou o quadragétero segundo. Vou ficar com o resto? Não tem resto. As vagas são diferentes. Então, todas elas vão fazer você ou eu cumprir o seu programa de uma maneira legal. Só que você pode ser vendedor numa loja ou pode ser um funcionário da estação de esquifo. Isso vai depender da época também que você fizer a sua inscrição. O mais importante que a gente sempre procura mostrar para os alunos é que o cargo que você vai fazer ou que você vai exercer não é o mais importante. O mais importante é a experiência que você vai ter de trabalho no mercado americano. É lógico que, se você puder associar uma vontade sua, melhor ainda, né? Mas, realmente, não é o mais importante. E, sobre o curso de idioma, do Work & Travel, a gente também aprende o idioma? Não. O programa do Work & Travel, ele é um programa de trabalho. Porém, porém, aí vem os poréns, né? Por exemplo, bastante tempo atrás, eu tive três alunos que trabalharam numa estação de esqui em uma cidade do estado de... Ai, meu Deus, como chama aquele espaço? Em um estante. E eles conseguiram, conversando com o pessoal da estação de esqui, quando eles chegaram lá, eles fecharam o horário de trabalho deles, porque as estações de esqui às vezes mudam o horário do funcionário de trabalho, e eles fecharam, e aí o que eles faziam? Eles trabalhavam no período sempre, no período depois das três horas da tarde, das três e meia, quatro horas, e aí iam sempre até a estação fechar. Por quê? Porque eles foram, eles compraram juntos um carro, eles iam todo dia de manhã pra Madison, que é uma escola de parceira lá, e eles, depois que resolveram esta coisa dos horários, eles foram até a escola, cada um fechou um tipo de curso, né? Tinha um deles que foi fazer preparatório de TOEFL, ou o outro já foi pra igreja geral, ele e a menina foram pra igreja geral, mas já pra um nível um pouquinho maior, mas eles fizeram isso. O programa do Work in Travel você vai crescer no dia a dia, conversando com as pessoas. Por isso que quando eu falei, quando eu tava falando sobre o programa, eu mencionei que eu acho que não é interessante um aluno que tem básico, ou um low intermediate, ir pra esse programa. porque é sabido, não precisa ser nenhum linguista pra saber disso, que quanto mais conhecimento do idioma você tem antes de você viajar, maior vai ser o aproveitamento do seu programa. Então, por isso, a gente também... A gente não manda a mão com menos de rádio. Só que já... Você pode dar uma noção de preço pra gente de quanto é pra ir, quanto a gente ganha do Work in Travel? Olha... A gente não recebeu ainda as... Eu vou falar pra você baseado no ano passado, tá? O que a gente tá recebendo agora, o programa deve ficar a parte perrestre, sem a parte aérea, porque a parte aérea a gente faz de acordo com o seu destino. Tá? Não adianta eu colocar uma passagem aérea pra você, já inserir no programa, e falar assim, ah, o programa já tem passagem aérea. Só que essa passagem aérea, normalmente, é São Paulo-Miami. E aí, o que que acontece? Você fica com uma passagem aérea internacional, São Paulo-Miami, tendo que se deslocar dentro dos Estados Unidos, por exemplo, pra Califórnia. Aí você tem que comprar uma passagem aérea doméstica, né? Miami, Los Angeles e de volta. Dentro dos Estados Unidos, você tem limitação de bagagem, você só pode carregar uma mala de... Dependendo da companhia aérea, são 20 ou 23 quilos. Então, na cultura global, o que que a gente faz? A gente procura emitir essa passagem já direto, da maneira já, como passagem internacional. Eu não vou emitir São Paulo-Miami. Eu vou emitir, sei lá... Você vai pra Los Angeles? Então, eu vou emitir São Paulo-Los Angeles-Los Angeles-São Paulo. Porque aí você pode ter dois volumes de bagagem, de até 32 volumes cada um. Não é cumulativo. Aí eu levo uma de 34 e uma de 30. Não. Tem que ser de até 32 quilos. Óbvio que quando você vai, você não vai com 12 mais. Você pode até voltar com 12, se você quiser. Tá? A média de salário, o ano passado, dependendo do empregador, óbvio, foi de 8,5, 8,75 por hora. Tá? Eu não sei como é que vai ser esse ano. A gente tem que levar em conta que os Estados Unidos estão saindo de uma crise econômica muito séria. Vocês acompanharam. Agora que eles estão saindo. O programa do Working Travel, eu tenho feito em três anos, uma baixa de número de alunos brasileiros comandados muito grande. Porque o que aconteceu com esse problema econômico que os Estados Unidos teve? De alguma maneira. Então, assim, as vagas para o programa de Working Travel diminuíram bastante, né? Nesses últimos três aí, três, quatro, até quatro anos. De 2009 pra cá. Então, 2009, 2010, 10, 11, 11, 12, 12, 13, foram quatro anos aí em que as vagas diminuíram em função da própria oferta de emprego por resposta do mercado americano e dos empregadores americanos que estavam tentando ajudar a população também. Esse ano, eu não sei exatamente como é que vai acontecer ainda. Porque, como eu falei, a gente não recebeu nada ainda de... E nem vai receber agora. Normalmente, as vagas, os empregadores, a gente só começa a receber na segunda quinzena de julho. Cedo ainda, né? Tá? Eu tenho uma dúvida aqui. A questão do visto e também quanto que fica mais ou menos o curso de língua. Bom, a questão do visto... Você quer saber o que a questão do visto? O que precisa fazer pra... Bom, depende do país. Cada país tem um processo, né? Os Estados Unidos, você consegue fazer a sua marcação de entrevista para o próprio site. É muito fácil de fazer isso. Você tem na sua mão o documento que você precisa, porque pra você ir pra qualquer... Por exemplo, pro Work and Travel que a gente tá fazendo, você precisa de um documento chamado DS-2019 que a sponsor vai mandar pra gente dizendo que você é um aluno regularmente matriculado, que tá apto pra fazer o programa do Work and Travel, vai dizer quem é a sponsor que vai ser responsável por você. Enfim, com esse documento você entra no site, marca a sua entrevista no Casve. Tem... Aqui, acho que a mais perto da gente é na Avenida São Gabriel, né? Você entra no site, você marca a sua visita no Casve, que no caso você vai levar o seu passaporte, o seu DS-160, que é o formulário americano preenchido, tudo direitinho, e você vai fazer identificação digital. E aí você já marcou também a sua entrevista. Hoje, a entrevista nos Estados Unidos tá muito mais tranquila de se fazer, eles estão muito mais organizados. Em termos de horário, você escolhe o horário. E eu tô falando isso porque faz um mês que eu renovei o meu visto. Eu marquei... A minha entrevista era às 11h40 da manhã. Eu cheguei no consulado às 11h25, meio-dia e vinte eu estava saindo. Já com entrevista feita, já foi o tempo em que você ficava três, quatro horas dentro do consulado pra fazer a entrevista. É lógico, é óbvio. E existem alguns meses do ano, principalmente, o Working Travel era um deles. Porque, normalmente, as entrevistas do Working Travel, do Cristo, começam a ser feitas, normalmente, em novembro. Novembro é um mês que o Consulado da África do Sul, que a gente trabalha com algumas escolas da cidade, principalmente da cidade de Cape Town, né? Que, a meu ver, eu acho uma cidade mais segura também, falando de São Paulo, né?